Bom dia, eu vou estar te ensinando como você pode pegar 4 itens grátis que são super fofinhos aqui no Roblox Se isso é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, gente Sério, eu tô apaixonada por esses itens, eu tenho certeza que você vai gostar E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual foi o seu item favorito, ok? Gente, eu preciso falar pra vocês, eu estou apaixonada nesse mapa, olha que jogo incrível Inclusive, já aproveitando que eu tô aqui, eu queria perguntar pra vocês se vocês gostariam de ver vídeos aqui De jogos, jogando algum tipo de jogo, com os inscritos, podendo fazer séries Porque é o tipo de vídeo que eu adoraria fazer pra vocês Mas eu quero saber se vocês realmente gostariam que eu fizesse esse tipo de vídeo Então, gente, só outra coisinha pra falar, prometo que é ótimo, eu já começo o vídeo Se você quiser estar aparecendo aqui no canal, você pode estar comentando o hashtag Minota Que se você comentar, você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo É isso mesmo que eu disse Então, quanto mais você comentar, mais chance de aparecer Agora sim, chega de enrolações e bora começar esse vídeo O primeiro jogo se chama Nightland É esse o jogo aqui, é só você entrar E aqui, gente, ele tá com o tema de Valentine's Que significa dia dos namorados Eu sei que o dia dos namorados no Brasil ainda não chegou, mas aqui já é E eu vou mostrar como você pode estar pegando os itens aqui Bom, como você pode perceber, eu tô com esse coração super fofo na mão E basicamente, pra gente ganhar os itens, a gente precisa fazer os ursinhos tristes ficarem felizes Sim, tem 10 ursinhos espalhados Aqui, ó, inclusive já estão os itens, tá vendo? São esses itens que são muito fofos, tá? Mas você só vai poder estar escolhendo um Você vai entender melhor Mas pra vocês entenderem, nesse mapa vão estar espalhados vários ursinhos tristes Assim como ele, você só aperta o Q e pronto Até aparece aqui, ó, Bears is happy e tal Enfim, e aí você vai procurar os 10 ursinhos Eu vou estar aqui mostrando pra vocês os 10 ursinhos que estão espalhados pelo mapa Porque aí eu acho que fica mais fácil de você já encontrar ele direto Sem precisar ficar procurando Então é só você ficar seguindo aí a minha bonequinha Que eu vou... que vai ficar mais fácil Olha, aqui já tá o segundo Vou vir aqui, colocar aqui no Q e pronto Já peguei o segundo Agora vamos para o terceiro Esse daqui é o terceiro, tá? Vamos pegar o terceiro, ele tá bem aqui na ponte Vamos pegá-lo, vamos para o quarto agora O quarto deve estar por aqui, olha Você vai andando por aqui, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando E aqui ele vai estar o quarto aqui no cantinho Ele não tá bem ali, ó, nessa parte aqui da areia Jogou e pronto Vamos para o próximo O quinto você continua andando aqui E ele vai estar ali na frente Olha, ali em cima tem um E tem um aqui embaixo também Então esse aqui é o quinto E agora eu vou subir depois ali em cima Porque tem outro lá em cima, ok? Vou pegar essa moeda, eu não sei porquê E para que ela serve, mas eu peguei ela Ó, ali em cima na rocha Então eu vou subir aqui por cima para ir mais rápido Deixa eu ver se dá para subir por aqui E ali eu já vou estar pegando o sexto ursinho Olha, prontinho Pegando o sexto Vamos para o sétimo E aqui, ó, eu vou até subir para mostrar para vocês Os outros, na verdade, eles estão bem na entradinha do jogo Eles vão estar bem ali na frente Eu vou descer aqui para vocês verem Um deles vai estar aqui, ó, nesse laguinho Ele vai estar aqui, ó, no lago Aí você vem aqui nadando E pega o próximo ursinho, tá? Eu estou no oito já E agora vamos pegar o próximo Que está aqui, ó, no cantinho E mais para frente tem o outro Olha, se eu não me engano é por aqui Você vem aqui, atravessa E aí aqui, olha Pegamos mais um E falta o último Que é o décimo que está ali, olha Bem pertinho, né? E aí assim que você fizer isso Vai aparecer esses dois objetos Que é a mochila e o chapéu Só que você só pode escolher um deles, tá bom? Então você escolhe qual que você quer mais Eu escolhi o chapéu Porque eu achei ele bem bonitinho E aí se você não tem certeza Se você quer, você tira e tal Mas se você tiver certeza Que você quer esse item grátis É só você colocar I sure E pronto Você já vai estar tirando ali O seu item grátis E pronto, gente Você já conseguiu Um dos itens grátis, tá bom? Agora vamos para os próximos itens grátis Primeiro que eu consegui os próximos itens Você vai entrar em um jogo chamado Sam's Super Ball Concert Dentro desse jogo Está tendo vários eventos super legais Mas hoje eu vou focar em outro evento Tem esse evento aqui do cabelo Mas eu vou focar hoje nos outros itens Que é esse colar do Ice Quando você clicar em teletransportar Ele vai te viar para essa área aqui Que é uma área que está com esse countdown Que é para começar o evento O evento ele é super simples E eu vou mostrar como ele funciona Basicamente você vai ter que esperar carregar E você vai entrar numa salinha de lobby Mas aí gente, eu estou aqui Olha, com uma inscrita Super fofa Vou pedir para ela mandar um oizinho aqui para vocês Olha que fofinha Enfim E eu vou entrar aqui para vocês É no jogo É esse jogo aqui E gente, já começou aqui essa cut skin E ele vai te enviar para essa área Que vai ter essa moça aqui cantando Eu cortei obviamente a música Porque eu não sei se tem algum direito autoral Então vocês não vão escutar Mas a música ela é bem legal Então vai tocando uma música Então você pode ficar aqui curtindo Basicamente gente Vão ser três músicas diferentes Que você tem que ficar vendo É literalmente um concerto de música E aí você precisa pegar Tá vendo que eu peguei uma letrinha Cada fase São três fases Vão ter duas letras por frase Por frase não Por fase Então nessa daqui Eu já peguei as duas Tá vendo? Você tem que completar a frase Intuit Ou seja Já completei o i e o n É só você ver Ele vai estar aí no mapa E aí vai começar esse videozinho aí Com a música e tal Então você só precisa ficar assistindo E aí depois ele vai para a próxima fase Com mais outras duas letras E você vai ter que assistir É bem rapidinho gente Demora tipo cinco a sete minutos No máximo tá? E aí você pode ficar aqui Escutando a música Que ela é bem legal Então eu gostei bastante E aí obviamente que eu vou acelerar o vídeo Você vai ficar muito demorado Para vocês assistirem Mas depois gente Que terminar a primeira música Ele já vai começar essa segunda Cutscene Para a próxima música Que aí a próxima música Também vai ter mais essas duas letras Tá? E é um cenário todo diferente Né? Esse primeiro aqui Como vocês podem estar vendo aí É que se fosse uma área de futebol E tal Achei bem bonito E é bem feito Tá? A música é bem daorinha Então você pode ficar aí curtindo Enquanto espera que a Cutscene acabar Assim que acabou A gente vai agora para esse segundo mapa Tá? Nós estamos na cidade E tal É bem legal E você consegue estar andando pelo mapa E eu já vou mostrar isso para vocês Que é bem legal E ela vai ficar aqui cantando no centro E aí você só espera E vai tentar encontrar mais duas letrinhas Tem o nome da música e tudo mais E aí ó Vai começar a música Você espera um pouquinho Fica assistindo a música É a música bem rapidinha A gente demora um a dois minutos Ou seja, fazendo a matemática Você vai demorar aí uns cinco a seis minutinhos Para assistir todas as músicas E aí aqui, olha Você vai ficar pulando E vai tentar encontrar Tá vendo que já tem uma letra até ali E aí tem Deixa eu ver Dá para ver a letra U Ali atrás Também E aí ó Vou lá pegar as duas letras Deixa eu vir para cá E aí é só você passar aqui ó Peguei a primeira E aí eu vou pular ali depois no centro Para estar pegando a segunda Peraí Pulei Prontinho Já peguei também Aqui a segunda letra E olha que legal Gente Você consegue Além de interagir com o mapa E tal Você consegue Entrar Nessa área Que tem os carros Olha que legal Inclusive Acabei descobrindo Que você consegue ainda Dirigir Olha isso gente Sério Eu amei esse mapa É muito legal Você ainda consegue interagir Com os carros Parabéns para os desenvolvedores Ficou muito bem feito E as músicas são muito legais Enfim Esperando aqui Mais essa música acabar A gente agora Vai estar indo Para o terceiro E a última música Tá bom A última música Se passa numa área de neve Com gelo E tudo mais Mas gente Sério Aconteceu um negócio muito engraçado Que eu ri muito na hora Que a personagem Gente A cantora Ela bugou E ficou assim Gente Olha o corpo dela Como tá estranho Sério gente Parece que ela tá contortida Que nem uma sarsis A gente Ficou muito Olha isso gente Bugou Não sei o que aconteceu Ela ficou travada Só mexendo a boca Eu comecei a rir demais E basicamente Nesse aqui gente Você vai ficar aqui andando Na hora eu não entendi muito bem Eu achei que tava bugado Que não ia dar certo Então eu fiquei meio perdida Mas é só você ficar andando ali Nesse negócio de gelo Tá Que aí Até ali dá pra conseguir Mas eu achei que dava pra pular Mas não dava Você só tem que ficar andando aí E aí você vai descendo 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 Que uma hora vai parar Nesse área de gelo Como se fosse um negocinho ali de gelo E aí você vai tá conseguindo pegar essa letra Tá bom Você não consegue sair dali Literalmente É só você seguir no mapa E aí ó Pronto Você já vai conseguir as últimas duas letras Mas você ainda não pode sair Você precisa escutar a música até o final Pra você conseguir o outro item Você consegue um item Se você pegar as duas letras Mas pra você tá conseguindo o outro item Você precisa assistir a música até o final E aí ó Vai começar aqui Era pra ela tá dançando e cantando Mas não aconteceu E aí logo Já vai colocar esse thank you E acabou a música aí E esses foram os itens que eu peguei Esse daí foi chapéuzinho de coração Do primeiro mapa A bolsa Não tinha como mostrar pra vocês Caso você escolhesse Essa daqui é a coroinha Também que você pega Só de pegar 50 floquinhos de neve Mas eu já ensinei em outro vídeo A outra também é essa asa aqui Azul super bonita E por último esse colar escrito Ice Que é bem bonito também Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau